Vamos ver, eu não sei se vai gravar legal, se vai gravar ruim, aqui é de arraio na mente, vou dar uma dica para vocês aí que pilota moto, geralmente os caras colocam qualquer manga, ou coloca isso aqui, compra essas manguinhas aqui, isso aqui vale 30 reais, não vale nada, furado, essas manguinhas aqui, para quem não sabe para que serve, para os motoqueiros, os motoqueiros usam aqui para pilotar, os motoqueiros usam isso aqui para pilotar, deixa eu pular aqui, aqui ó, olha que feio, feio, isso aqui é ruim, é ruim, descarta isso aqui, você vai ou você compra meia, sabe meia, aquelas meia nova que está saindo agora, está saindo umas meia legal aí, isso é uma meia, meia, essa é uma meia, essa aqui é uma meia também, tem vários tipos de meia, ela você pode escolher, uma meia, uma meia, meia, um pé de meia, está vendo? Uma meia, você vem, pega ela, corta aqui ó, mete o tesourão aqui, a meia, a meia, você corta aqui ó, você vem, você calça ela no braço, tá vendo? Uma boa ideia para os motoqueiros aí, motoboy, só que ela apertada, ela apertada, vamos ver se vai dar certo agora, tem outro pé aqui ó, tem outro pé, Simpsons, da hora, para os motoqueiros, motoboy, quem anda de bike, quem anda de bike também, porque eu uso, quando eu vou fazer meus vídeos, eu pego essa coisa aqui, coloco um braço, protege do sol, protege do sol, não queima, porque aqui fica preto, e aqui o resto do corpo fica branco, então você põe essa coisa aqui ó, olha, olha, da hora, né? Legal, você vai pilotar, você pode até dar um rolezinho, tá ligado? Vou pôr essa daqui de Simps, se você não gosta muito colorida, você vem, você pega essa aqui ó, Star Wars, Star Wars, Guerra nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, tá vendo? Você tá aqui em piloto a moto, os motoboy aí, que não tem aquelas mangas, tá ligado? Tem que usar aquele jaquetão pesado, então usa isso aqui ó, para bike também, porque eu ando, quando eu vou fazer meus vídeos, eu uso isso aqui de bike ó, pego isso aqui, eu levo, eu uso de bike, amanhã mesmo já vou fazer uns vídeos legal, amanhã eu vou lá no ferro velho do meu amigo, e de lá eu vou passar lá na, deixa eu ver, vamos ver, se der tempo eu vou lá na, lá no centro, lá no centro, lá no, o cara da loja do meu colega, ele vende um monte de coisa da hora, entendeu? Mas eu vou fazer uns vídeos legal, para pedalar, serve para pedalar e para andar de moto, clica no joinha, clica no gostei, dá um joinha aí, inscreva no canal, ajuda aí de arraia na mente, porque o YouTube tá embaçando para me dar dinheiro, tô duro, 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 preciso de grana, ajuda aí, só alegria é nós, amanhã eu vou fazer uns vídeos legal para nós, até mais! Tchau, tchau!